Toda vez que nós estivermos aqui, normalmente não será por uma situação positiva. E mais uma vez, precisamos falar da arbitragem. Precisamos falar das decisões da nossa arbitragem. Nós tivemos no passado, recente, um problema na Copa do Brasil. E até hoje, nós não tivemos uma explicação. Nós viemos disputando um campeonato brasileiro dificílimo, extremamente competitivo. Viemos jogar dentro do Mineirão com uma equipe como a do Atlético Mineiro. E mais uma vez, nós tivemos a interferência da arbitragem e principalmente do VAR. O árbitro pode ter tomado a maioria das decisões corretas. Mas quando necessitou daquele que seria a ferramenta que facilitaria as decisões, mais uma vez, um erro extremamente grosseiro do VAR no jogo de hoje, ao não marcar o pênalti em cima do Atuesta. E sequer chamou o árbitro para uma revisão. E podemos falar mais, quando aconteceu o primeiro carrinho do Dodô em cima do Mike. Seria o primeiro amarelo? Nós teremos o segundo amarelo, em seguida uma expulsão. A entrada no Rony. Nós perdemos um dos nossos principais jogadores na Libertadores, porque ficou suspenso por dois jogos numa entrada muito parecida. Que critério é esse que nós temos utilizado? Fazemos um gol ao final da partida e, mais uma vez, nós cometemos um erro. Tanto nesse caso, a arbitragem, mas principalmente o VAR. Não podemos mais permitir que isso aconteça no futebol. E, principalmente, na principal competição do nosso país, que é o Campeonato Brasileiro. Será que, toda vez, teremos que estar participando e tendo que antecipar os nossos técnicos para poder falar sobre a arbitragem? Quando aqui teria que estar se falando da parte técnica, da parte tática, do evento? Mas não. Precisamos chamar a atenção da diretoria de arbitragem, da CBF. Não podemos permitir que isso aconteça numa reta final de competição como essa, num campeonato tão difícil como é o Campeonato Brasileiro. É a segunda vez que nós nos posicionamos dessa forma esse ano. Quando vencemos o jogo no Ceará, contra a equipe do Ceará. E a segunda vez agora. Faltam dez rodadas para terminar o campeonato. E a arbitragem não tem o direito de interferir nesses resultados. Esse era o recado que o Palmeiras precisava passar, mais uma vez, para a diretoria de arbitragem e para aqueles que comandam a CBF. Não podemos permitir que a arbitragem, que o VAR, interfira nos resultados de uma partida, como aconteceu no dia de hoje.